Queira-te eu tanto, e de tal modo em suma, que não existe força humana alguma que essa paixão embriagadora dome. E que eu por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente a dor, morrer sorrindo a murmurar teu nome. Liberdade. 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 Onde nasceu o carimbó, no tempo da escravidão. Você diz que até o dia de hoje veio, e como foi? Liberou o teu passado, teus amigos não te servem, lembrou todas as pessoas, com seus próprios interesses. Tô querendo se exibir, não sou o que não tem, a atitude acabou, permanece, mas não parei de ar. Se alguém te ajudou, tudo isso não importa, mais um fardo para a cena, eu te clarei só no nome. Se alguém te ajudou, tudo isso não importa, mais um fardo para a cena, eu te clarei só no nome. Se alguém te ajudou, tudo isso não importa, mas um fardo para a cena, eu te clarei só no nome. Se alguém te ajudou, tudo isso não importa, mas um fardo para a cena, eu te clarei só no nome. Se alguém te achar, tudo isso não importa, mas um fardo para a cena, eu te clarei só no nome. Se alguém te ajudou, tudo isso não importa, mas um fardo para a cena, eu te clarei só no nome. Nunca serei como você Lágrima, lévelina, lévelina, lévelina Lágrima, lévelina, 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 lévelina Nunca serei como você, nunca serei como você, não Como vou ter, não Como vou ter, não Como vou ter, não Só preciso parar, não se fazer nada Quantas ilusões sobrevivem a grande imensa Outra refugia Evolucionário O pai que eu viro adulto Mais um alienado Mundo pra se dar De pessoas que foram arrebentos Mundo pra se dar Num prazo, você é o mesmo Tão longe da realidade E se escoge na tua faqueta O tempo é o melhor O melhor remédio O tempo é 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 o melhor remédio E aí, vamos trabalhar? Não. E aí, vamos lá. E aí Olha só mais um Pobre coitado Quem é que liga O seu sofrimento Meu medo de manter frio Meu medo não alivia O seu sufrição Onde está Tua dignidade A morte se tornou Tua melhor amiga Que sou eu para te negar O teu maior desejo A paz irá te levar Desse mundo Viserável 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 Deus Quem fez Deus são os homens. Não vai se perder, não se chamam de louco, ou não vão querer te bater. Eu não quero entender, não se chamam de mentir ou não. Eu não quero entender, não se chamam de mentir ou não, não vou querer te bater. Eu não quero entender, não vou querer te bater. Mas mesmo o certo é errado e o errado é certo A CIDADE NO BRASIL 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 Música Quando o mundo mais vagar e não tiver mais de ver Quando as bandeiras cairem, como a vez estimou uma dúvida Mas ele nunca se esquece, não me importo, não me está com o Ele nunca se esquece, não me importo, não me importo Oh, 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 oh Música Quando entramos nessa, não foi por fama, nem por dinheiro Foi por amor, amor ao radicore Não importa se você é bank, punk ou rockeiro Radicore é um conjunto de coisas que não se resume a música Radicore é atitude No Brasil, a legislação penal funciona como uma rede Que articula diversas instituições repressivas do Estado E que infelizmente no nosso país hoje A resultante dessa micro-relação de poder que o Foucault tanto fala Acabou criando um Estado que protege os ricos E pune quase que exclusivamente os... Ai, que legal, hoje é o dia O big-back, o golfe Ai, que bom Mais uma vez O malhaço Eu vou sim Ai, que legal, hoje é o dia O big-back, o golfe Ai, que bom Mais uma vez O malhaço Eu vou sim Eu vou sim Ai, que legal, hoje é o dia Eu vou sim Ai, que legal, hoje é o dia Não tem que me iludir Com tuas palavras bonitas Cantei de sentimento De algo que eu já fiz Ninguém é superior Virei inferior Somos todos em paz Garilhão Morreu, meu amigo É o fim de tudo Acordi-te o acolhora Hoje começas no cirão Liga de joelhos Espero uma vida melhor Vem para isso aqui Basta saber procurar Fia o outro povo É a voz de Deus Se ninguém me ouve Então sou adeus Fia o outro povo É a voz de Deus Se ninguém me ouve Então sou adeus Então sou adeus Então sou adeus Fia o outro povo Então sou adeus Fio o outro povo Fio o outro povo Não sou adeus Fio e o outro povo É uma voz de Deus A vida é vida e eu tento montar Se você não aceita, não vai ter nada Mas o que é que é que é que é que é que é chegar Quando o teu defeito você vai encontrar Se eu não quer, vai ter lugar Vai me enganar e não vai te acabar O teu áudio me fortalece Dois de peração me mata O teu áudio me fortalece Dois de peração me mata O teu áudio me fortalece Dois de peração me mata O teu áudio me fortalece Dois de peração me mata Poxa, não estou me trocando para me dar não? Dinheiro a gente não perde não, rapaz Dinheiro a gente ganha Mas estou com foda Foda-se Dois de peração me mata Dinheiro a gente ganha Dois de peração me mata Dois de peração me mata No dia de peração me mata De Ver o que der Sabia lutar Não sei morrer Da causa É sempre a minha peração Cora acasar E ter esse conhecimento De evolução Dore de nação Aqueles que não entendemos merecem a nossa atenção Os que falam a nossa língua, seu filho está tendo o menor perdão Aqueles que não entendemos merecem a nossa atenção Os que falam a nossa língua, seu filho está tendo o menor perdão Música Por muitos anos você lutou, busca de sonhos e esperanças Por várias vezes você errou, certo que tudo ia melhor lá Vem se buscar de uma saída, se ela é do meu da montanha vai saltar E lá, onde trouxe pra todo o Brasil, nós entendemos Oh, 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 quem vai chorar? Todos é sentado, fora o alô em vão E na cor, e na hora a encontrar Mas tem procura no fim da noite, olha lá Eu, castelo, desmoronou Sua chance de ver que sou Mas tudo envolve bem E de outro dia, de dor e não A lição que é pra aprender É que a vida é curta, não vai se esquecer A lição que é pra aprender É que a vida é curta, não vai se esquecer Pouca gente com terra demais Muita sem terra nenhuma Agora a novidade é assim, desde que o mundo é mundo Música 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 Quando pensou Que tinha acabado, ainda te gostou Que podia ser pior, quando achou Que era o bastante, veio mais um Dá pra cara Música Música Agora que está da velha Eu vou dizer, e eu te avisei Seu futuro, você escolheu O meu som é o que eu sei Você criou o seu próprio inferno E ele será que aprenderá a viver De velho daqui a alguns anos Eles estarem antes de ter um remoto Música 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 Vou te dizer uma coisa Um dia, quando contarem a história do nosso tempo Todo mundo vai saber que um grupo de pessoas Pegou em armas Para lutar contra a ditadura Nem todo mundo se escondeu numa casa de boneca Música 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 No PSM Tem que ter coragem E que é só por cá É por fazer Governo de verdade Eu também aí Bota o dinheiro E vou pra barriga Bota o dinheiro E vou pra barriga Vamos fugindo Fica aqui Bota o dinheiro E vou pra barriga Vamos fugindo Fica aqui Bota o dinheiro E vou pra barriga Vamos fugindo Fica aqui Bota o dinheiro E vou pra barriga Vamos fugindo Fica aqui Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E mesmo assim eu vou tentando esquecer Raiva é um negócio que ninguém tira da gente Raiva a gente não pede, a gente ganha Música Liberdade Música 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 O que você sente aqui dentro? Ódio, raiva. Você já tem algum plano para quando você sair daqui? Tenho. Consegui uma arma. Consegui uma arma. Consegui uma arma. Se Deus é branco, se Deus é preto, se Deus é branco. Deus não tem, Deus não tem nada disso. Coisas nossas aqui. Eu não sigo a Bíblia, eu sigo a minha cabecinha.